Entre Marte e Júpiter, existe uma região repleta de fragmentos rochosos, o famoso Cinturão de Asteróides. É aqui onde vive um planeta não chamado Ceres, sendo o maior objeto dessa região. Por aqui, nenhum grande planeta nunca conseguiu se formar, graças a Júpiter. Sua gravidade imensa impediu que essas rochas se unissem para formar um planeta na região. Mas, e se tudo isso fosse o que restou de um planeta inteiro? Um mundo desaparecido, destruído há bilhões de anos. Esse seria o Faetonte. Meu nome é Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo no canal. E desta vez, vamos conhecer essa velha lenda do Sistema Solar. Vambora! A ideia de um planeta perdido surge no século XVIII. Astrônomos observavam um espaçamento curioso entre as órbitas dos planetas. Em 1766, o matemático Johann Daniel Titius notou uma sequência numérica estranha, reforçada por Johann Bode. Ela previa, com boa precisão, as distâncias dos planetas ao Sol. E exatamente entre Marte e Júpiter, a fórmula apontava para um planeta que deveria existir lá. A união desses dois matemáticos alemães fez com que eles criassem a lei de Titius Bode, que parecia abrever a distância dos planetas ao Sol, usando uma sequência bem simples de números. Ela funciona assim. Você monta uma sequência. 0, 3, 6, 12, 24, 48, sempre dobrando a partir do 3. Depois, soma 4 a cada número. Fica assim. 4, 7, 10, 16, 28 e 52. Depois que somou 4, você agora divide tudo por 10. E com isso, você chegaria em uma distância aproximada que os planetas estão do Sol. Inclusive, essa lei apontava uma distância onde não havia planeta. E foi aí que nasceu a ideia do Phyton. Ele estaria a 2,8 unidades astronômicas do Sol. Cerca de 420 milhões de quilômetros. No entanto, quando os astrônomos olharam para essa região, não encontraram um planeta. Encontraram apenas pequenos fragmentos. E assim nasce a hipótese. Teria nascido ali um planeta que hoje está totalmente despedaçado? Quando o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi descobre Ceres em 1801, logo imagina-se que esse era o planeta previsto pela lei de Titius Bod. Mas logo em seguida surgem Pallas, Juno e Vesta. Não fazia sentido. Eram muitos objetos pequenos na mesma região. William Herschel então propõe que aqueles corpos seriam pedaços de um planeta explodido. E o nome sugerido foi Phyton, em referência ao mito grego de Phyton, que era filho de Helios, o deus do sol. Certo dia, Helios atendeu o pedido de Phyton de deixá-lo conduzir a carruagem. Mas foi um desastre. Phyton acabou perdendo o controle da carruagem solar e caiu destruído. Franz Schauer Kugler, um matemático alemão, escreveu em 1927 que o mito de Phyton poderia ser baseado em um evento astronômico real. Segundo ele, por volta de 1500 a.C. teria aparecido no céu um objeto extremamente brilhante. Pouco tempo depois, esse objeto teria se fragmentado em uma chuva de meteoritos gigantes, causando incêndios, inundações e destruição em parte da África e outras regiões. Ele usou textos antigos como profecias e mitos para montar essa interpretação. Mas nunca foi confirmado que algo assim ocorreu. Se Phyton tivesse realmente existido, sua órbita estaria a 2,8 unidades astronômicas, exatamente onde o cinturão de asteroides está. De acordo com um antigo astrônomo soviético, Ivan Putlin, ele seria um planeta com um diâmetro de 6.880 quilômetros, um pouco superior à Marte, composto por rochas, metais e fortemente influenciado pela gravidade gigantesca de Júpiter. Mas como um mundo como esse poderia ter sido destruído? Existem três teorias principais para sua suposta destruição. A primeira são perturbações gravitacionais de Júpiter. Com sua massa colossal, Júpiter poderia ter criado instabilidades, que tornaram a órbita de Phyton caótica mais alongada e mais inclinada. O resultado possível é que ele poderia ter sido literalmente rasgado pelo puxão gravitacional de Júpiter, sendo despedaçado em vários fragmentos. A segunda teoria diz que um grande impacto poderia ter quebrado o planeta em pedaços, formando o cinturão. Já a terceira é a hipótese moderna mais aceita. A gravidade de Júpiter impediu que o material se unisse. Ou seja, nunca houve planeta nenhum. Só poeira e fragmentos tentando, sem sucesso, virar um mundo. A massa total do cinturão de asteroides é pequena, apenas 4% da massa da Lua, ou 0,0006% da massa da Terra. Isso significa que não há material suficiente para um planeta ter se formado. Além disso, a composição dos asteroides é extremamente variada. Como se viessem de diferentes regiões, não de um único planeta. Se fossem restos de um planeta que foi destruído, os fragmentos também teriam órbitas parecidas. Mas os asteroides têm órbitas totalmente diferentes. Isso indica que eles nunca foram um único corpo. Outro problema é a própria lei de Titius Paul. Hoje em dia, ela não é uma lei aceita no meio científico. Isso porque ela só funciona como um padrão matemático. Não existe nenhuma força, mecanismo ou teoria que explique o porquê os planetas deveriam seguir essa sequência. Funciona bem até Marte e Júpiter, mas falha com Netuno e outros planetas anões. Quando Netuno foi descoberto em 1846, ele não estava na posição prevista por Titius Paul. Depois disso, a lei perdeu o status de lei e virou mais uma curiosidade matemática. Com a descoberta de mais de 5 mil exoplanetas, ficou claro. A maioria dos sistemas não segue nada à lei de Titius Paul. Isso mostra que ela não é uma regra universal, só um padrão do nosso próprio sistema solar. E ainda assim, perfeito. Mas, e se ele realmente tivesse existido? Orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, o hipotético planeta seria o sétimo maior planeta do sistema solar. Provavelmente ele seria um planeta árido, com pouca atmosfera e sem campo magnético. Isso é algo bem observado em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mas é bem capaz dele conseguir sustentar um oceano de água líquida abaixo de sua crosta, quente o suficiente para a existência de vida. A gravidade de Phyton poderia ter protegido a Terra de muitos asteroides. O fluxo de impactos no início do sistema solar seria menor. Além disso, Marte poderia ser mais estável. A interação gravitacional com Phyton poderia alterar sua inclinação. E talvez até sua atmosfera primitiva. Embora muitos astrônomos da antiguidade se esforçaram bastante para provar a existência desse mundo, hoje sabemos de maneira simples que nunca existiu. Phyton é uma lenda fascinante. Um planeta que nunca existiu, mas que influenciou ideias, teorias e até obras de ficção científica. O cinturão de asteroides não é o túmulo de um mundo destruído, mas sim o material que quase formou um planeta, impedido pelo gigante Júpiter. E essa é a lenda do planeta que foi teorizado, destruído e depois esquecido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.